e aí ó meus amigos ó ó o que que tá aqui que veio na varinha ó tava meio estranho é um trabalho para ligar a câmera ó ó ó a varinha ó um eu falo que pode mudar de uma hora para outra pescaria tomara que não seja um casco de novo e aí e olha olha que eu tô recolhendo a carretilha ó uma mão só ó ó que saudade eu tava dessas puxadas meu Deus do céu ó ó é bom demais rapaz ó vamos ver que que vai ser se for um armar eu vou dar muita risada hein mas tá bom tá valendo né peixe ó tá cansando do que é aqui ó ó ó ó delícia tá demorando gente oh que to recolhendo aqui ó tá brabo hein gente ó é pelo jeito assim que aparece e e vai saber a claridade que isso filha ela já vai Afundou Oh, delícia Estourou Estourou a linha E outra, era pra cu Porque o jeito que afundou aqui agora A linha tá bem top E aí, gente, perdi Mas tá bom, vamos atrás Bom dia, meus amigos Ó, nós aqui de novo Hoje, dia 5 de julho 2022 Um amanhecer lindo Né Estamos esperando aqui agora Nosso amigo Rogério E sua esposa de Osasca levantar, né Tomar aquele café esperto E nós descer lá no Mirandão lá, pra nós fazer mais uma pescaria Não tá puxando tanto Né, ontem foi bem fraco Não pegamos nenhum peixe ontem Rogério deixou escapar um Mas hoje nós vamos lá de novo Tentear, né Tá calor Já começou a esquentar Então é sinal que os peixes vão começar a sair Café da manhã Já tá Montado Né Isso, pra ele levantar ali Tomar aquele cafézinho esperto E partir o pescaria, gente E aquele que gostar Se inscreva no nosso canal Que Deus venha abençoar o nosso dia Né Muita gratidão a Deus Por tudo bem que foi feito em nossa vida E vamos que vamos pescaria Já voltamos Aí gente Depois do café da manhã Chegamos aqui Mais uma vez no Miranda A dona Rê O meu amigo Rogério Eles vão pescar aqui no Tablado de novo Eu vou apoiar lá no meio Vamos ver o que Deus vai preparar pra nós hoje Não pegamos nada Mas a resenha foi boa Fizemos Churrasco aqui na beira do rio Brincamos E agora vamos tentar correr atrás dos brutos novamente Seja lá o que Deus quiser Hoje nós pega, hein, Marcão Se Deus quiser Ó, deixei um pouco de soja pra você aqui, ó Beleza Pra você escar Esse milhazedo Eu vou fazer uma massinha de trigo E eu jogo pra você lá pra cá Fechou Beleza? Então vamos de pescaria Vem a Deus Abençoar o nosso dia Mais um dia de pescaria Com muita paz Muita saúde E vamos que vamos, hein Já voltamos aí E aí, meu amigo Já encostei aqui Apoitei Os casal Tá lá Se metendo ceba Massa de soja Milho E vamos ver o que Deus vai preparar, né Então vamos que vamos Pescaria Começamos bem cedo Vamos ver que ar que Deus Pra não dar uns peixinhos hoje Então vamos que vamos, hein Já voltamos aí, meus amigos É, meus amigos Estamos aqui já uma hora e pouco Já E nem um puxão até agora Nada, 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 né Mas Vamos esperar Por isso que às vezes Eu recomendo vocês Pegar um Pescar com nóis Pescar um embarcado, né Porque disse que pra baixo Tá pegando Então fica aí O embarcado Tem que comer atrás Né Atrás do bruto Né Aqui no meu caso Que peça aqui pertinho Eu tenho que esperar o peixe passar, né Peixe tem Tá boiando bem peixe também Aqui em volta da gente Né Mas Até agora não comeu Vamos ver Aguarde o vídeo Até no final aí E vamos ver o que Deus vai preparar pra nós Vamos que vamos E a água limpou bem, gente Já tá verde, ó Bonito que tá Limpando muito, muito, muito Né Mas A água tá um pouquinho fria Ainda mais tá esquentando Né Então Deus proverá É Eu penso que aí De uma hora pro outro Começa a mudar, né De repente Daqui a pouco Começa a juntar E puxar um atrás do outro aí Aí só alegria Vamos ter paciência, né Hoje dia 6 6 hoje, né Ou é 5 5 de julho De 2022 Vamos que vamos Aí, gente Perdi aquele peixe aquela hora, né Meu amigo Rogério Tá com calor danado Já foi pra água, ó Dar aquela Refrescada E pescada também, lá, ó Eita Caba arrumada, hein E a dona Rê Tá ali só na expectativa Tá dando uns beliscadinhos Mas bem de leve, né, Rê Anima Quanto beliscar anima, né E tamo aqui Vamos lá Vamos perder Mas queriam lá Ver se nós pegamos Outro ou perde outro, né Vamos ver o que Deus vai preparar pra nós Vamos que vamos Só alegria É, 11 horas da manhã Até agora só um pacu Que eu perdi, né Assim, pela puxada Pela arrancada que deu Tô crendo eu Que seja um pacu O amigo Rogério ali Só se refrescando De boa A dona Rê Lá também E vamos Tentear mais um pouco Daqui a pouco subir Pra engolir um arroz, né A gente começou a puxar Todo dia tá puxando agora Nessa semana Depois das 10 e meia da manhã Não vem cedo Mas tá puxando só depois das 10 e meia Né Aí vamos dar uma tentada Aqui mais um pouco Aqui pra ver O que vai acontecer E vamos que vamos, amigo É, meus amigos Quase meio dia Foi aquela puxada mesmo Né O Rogério tá lá Mais a família Vamos subir pra almoçar, né E espero que vocês tenham gostado Do nosso vídeo informativo Pra dar notícias Sobre o nosso querido Rio Miranda Do nosso pescaria Pra vocês verem como que tá O nosso maravilhoso Rio Miranda Por esses dias É, calor Né Água limpa E os peixes subindo Então aquele que puder Se inscrever no nosso canal Compartilhar com os amigos Vou ficar muito agradecido Dessa forma vocês nos ajudam muito Fique com Deus E até o próximo vídeo Vem pedir a Deus que abençoe Cada lar, cada família E até amanhã Se Deus quiser